Olá divas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um dia do meu canal E hoje eu vou falar de vídeos de comprenhais Todo mundo gosta de vídeo de comprinha Tô valorizando aí pra botar todo mês um vídeo de comprinha porque muita coisa E eu gosto de comprar, já gosto de usar logo, então fica bem difícil assim eu conseguir guardar Pra mostrar pra vocês, inclusive já até usei aqui um shampoo e um condicionador Já tô fazendo resenha, mas botei aqui no saco de novo pra mostrar pra vocês, tá? Aqui primeira loja, gente, essa loja aqui, Lojas Pierre Tá bem pesado Isso aqui, Lojas Pierre Eu nunca comprei nada nessa loja, tá? É a primeira vez, é uma loja de perfumaria assim grande, igual a Rio Bell, né? Que é a famosa, assim, que as pessoas conhecem mais aqui pelo Rio de Janeiro E é bem grandona a loja, também tem bastante coisa Aí eu fiz bastante comprinhas lá, tá? Que foi na Penha, se eu não me engano, essa loja é da Penha Então, gente, já vou mostrar pra vocês o que eu usei hoje Que foi shampoo e condicionador da Salon Line Que é essa linha aqui, SOS Bomba E também o Tônico, que é esse pequenininho aqui Então já tô fazendo resenha deles também, tá? Aí aqui, fala que ele é três vezes menos queda Esse aqui, no caso, é pra antiqueda E tem um outro também pra crescer o cabelo, tá? Que é, se eu não me engano, é o azul Que eu provavelmente também vou comprar Porque meu cabelo tá muito danificado Tá muito fragilizado por conta das químicas Vocês podem ter visto aí nos meus últimos vídeos Foi de alisamento, né? De relaxamento do meu cabelo E depois eu ainda atingi o cabelo Então, assim, o cabelo, né? Tá precisando aí de uma força Pra não precisar ficar caindo o cabelo Então, comprei essa linha aqui pra testar Espero que seja bom, né? Tô fazendo resenha Vou ficar usando durante um mês aí E falo pra vocês se caiu bem menos cabelo Falei na loja SPR Esse gel cola aqui da Uribel Meu gel acabou Eu gosto de fazer gel pra quando faço coque Algum tipo de penteado Ou aqueles baby hair Que eu gosto de fazer em mim Ou na minha filha também Ele é sem álcool Esse daqui da Uribel Eu nunca comprei Fala que é de extrema fixação Também vou estar testando aí se for bom Falo pra vocês lá no meu Instagram Então é importante que vocês sigam lá no Instagram Vou deixar aqui, ó Meu Instagram passando Pra vocês poderem ir lá Tá bom? E aí também eu comprei esse pós-sabonete demaquilante Pra tirar maquiagem Que vocês sabem que eu tô sempre comprando E lá tava muito barato, gente Tava R$6,99 Tava R$7,00 Aí eu fui e comprei Que é da marca Dermachem E esse daqui foi indicação do menino lá da loja Que foi esse protetor térmico Então como eu vou estar usando bastante prancha nesse cabelo Inclusive eu acabei de lavar e tá secando Eu tô deixando secar ao natural hoje Não quis passar o secador Mas ainda vou passar a prancha Então é bom colocar um protetor térmico Aí ele me indicou esse aqui da Probell Se vocês já tiverem usado Vocês me contam aí Porque eu nunca usei Mas ele é muito bom assim A princípio eu testei lá E parece ser bom Ele não fica com aspecto de óleo Sabe? De silicone na mão não Ele dissolve, ele some Aí achei interessante Porque parece que absorve mesmo no fio Comprei também essa máscara de pepino No caso é o geofacial Pepino e argila verde Deixa eu abrir aqui pra vocês Ah, tá lacrado, gente Eu quero saber se ele é tipo Igual esse aqui, ó Porque esse aqui Ele é verdinho mesmo Aí eu quero saber se é desse tipo Sim, gente, ele é verdinho, ó Que legal Já vou passar Hum, cheiroso Muito cheiroso Não sei se eu vou passar agora de noite, né Fala que ele auxilia na remoção de cravos Equilíbrio da oleosidade E o clareamento E dá uma refrescância na pele Nossa, tô lendo horrível, gente Porque já é meia-noite E eu tô fazendo receio pra vocês Eu sou dessas, né? Bom, gente Dessa loja também Eu ganhei Podia fazer um cadastro lá Pra poder ganhar desconto Nas próximas compras Aí ela foi e me deu um espelhinho Olha que bonitinho Adorei Bom, acabou Vá pra lá Agora vamos pra roupinha Vocês sabem que roupa Eu não tenho comprado Não tenho comprado muita coisa, né? Por estar acima do peso E eu tô num processo aí de emagrecimento Então não tô querendo comprar muita roupa Grande Porque senão eu vou acabar perdendo, né? E as roupas quando eu era magrinha Eu ainda tô guardando ali Mas já teve coisa pra caramba Que eu já eliminei Que eu sei que eu não vou voltar a usar Porque já tá muito antigo E já não faz mais o meu estilo Então já eliminei Já dei algumas coisas Ainda tem algumas coisas ali pra separar Mas eu gostei tanto desse Eu gostei muito da Adidas Da marca Adidas Aí eu fui numa loja aqui Que é a Espaço Borboleta Aí eu passei E tinha uma Essa loja fica dentro de uma galeria Na Atlético Clube De Olaria E tem várias lojas lá Aí encontrei essa loja no Instagram Aí fui lá Dá uma olhadinha E comprei esse vestido, gente E o cheirinho é maravilhoso Que é de aroma Que eu também já comprei Eu tenho que mostrar pra vocês aqui Porque é um vídeo de comprinhas Então eu vou mostrar pra vocês, né? Aí é esse daqui, gente É a blusa da Adidas Mas na verdade não é uma blusa É um vestido, ó Então dá pra colocar com Esse vestido Com um casaco na cintura Que eu amo Casaquinho na cintura Amarrado Jeans E fica muito estiloso Ele é grandão lá E lá ela vende muitas coisinhas Plus size Então se você é plus size Vale a pena seguir essa loja Vou deixar aqui o Instagramzinho deles aqui Tá? Pra vocês seguirem lá E ver as opções de roupa Plus que tem lá Aí eu tinha desse estilo assim também Tie-dye Que tá super na moda E tinha várias outras coisas lá Também tem jeans E lá a menina me amostrou Que vem no saquinho, gente Com um cheirinho Um aroma maravilhoso Que é Aromas do Rio Aí eu falei Pelo amor de Deus Me fala com esse cheiro Porque a roupa É muito cheirosa Eu preciso desse cheiro Aí ela me deu o Instagram Que é o Aromas do Rio E eu acabei comprando também O Aromatizante Maravilhoso Muito cheirosinho, gente Vou mostrar pra vocês Voltei, gente Que eu fui lá no banheiro pegar Porque eu espalhei pela casa inteira Hoje eu fui dia de faxina E olha Ele vem assim Ele é bem gigantesco Geralmente eu uso Aqueles que deixam Com pauzinho assim, né No ambiente Mas esse daqui também Eu preferi Pra poder colocar em outros lugares da casa Porque eu gosto de colocar dentro do banheiro E, gente, é muito cheiroso Aí é o que ele fala Vaporiza o ambiente Bolifa duas vezes E fica o dia O dia mantendo portas e janelas fechadas Ah, tem que deixar tudo fechado Não sabia Mas por acaso Eu tinha deixado tudo fechado Na minha época do cupim Que o Rio de Janeiro tacalou Né E ela foi e me mandou esse aqui Que falou que é uma fragrância nova Da empresa deles Que é o Todd Closer E ele lembra muito perfume masculino Sabe Eu gostei, gente Super indico Também vou deixar o Instagram deles aí Porque o cheiro é maravilhoso O meu é de água de cheiro Água verde, perdão Água verde que é o meu Tá? Ai, gente, que delícia Na loja Lux Que vocês já estão super acostumados Em ver Esse aqui amarelo aqui Né É Eu perguntei bastante coisinhas também Gente Vou mostrar um Que eu acabei trocando Porque eu comprei uma base Mas ela não era do tom certo Eu resolvi trocar e dar um dinheiro a mais Um dinheiro bem a mais Pra trazer essa maravilha aqui, gente Sim, gente A base da Atelier Paris Que também custa um rio Que é bem carinha Né Eu vou abrir aqui pra vocês Pra mostrar pra vocês Essa base aqui é super conceituada no mercado No mundo da maquiagem É usado muito em noivas Por ela ser aprovada Olha que embalagem linda que ela é Tá? A minha cor Eu não sei a minha cor ainda, tá? Quando eu descobri Eu vou fazer resenha aqui pra vocês Eu fiquei muito na dúvida Eu sei que tem alguma coisa relacionada com dois e três A menina queria que eu levasse três E eu achei que esse daqui ficou bom As outras duas meninas Falaram que também esse dois tava bom Mas ela achou que tava um pouco alaranjado Enfim Eu vou relatar tudo isso na resenha Gente, eu tô apaixonada Tô apaixonada Porque eu tô fazendo um investimento muito grande Em bases importadas Sabe? Também Gosto de fazer tanto resenha de bases nacionais E bases importadas Mas também já tô deixando uma coisa assim Sabe? Bem rica aqui Pra vocês Bom Comprei também, gente Esse da Anaconda Esse blush Eu não sei se eu tinha falado dele Em outra Em outro vídeo Porque eu já tava usando Eu não sei se eu usei antes de fazer o vídeo Mas enfim Vou deixar aqui Se caso não for Eu deleto o vídeo Então boto assim Como se fosse Ela tá doida Tá falando duas vezes a mesma coisa E não tem cheiro não Mas é o blush que eu tô usando aqui Eu adoro blush Alaranjado Acho que Dá um ar mais de saúde Conserta qualquer maquiagem Acinzentada Que você tiver Porque você passa O laranja e fica lindo Comprei, gente Esse daqui Por indicação De uma menina que eu sigo Que é a Vivi Morena Lá no Instagram Aí ela recebeu Esse Essa bruma aqui Da Dala Eu achei ela tão mimosinha Tão bonitinha Que ela falou que tinha cheiro de Melancia E tudo mais Aí eu fiquei muito Tentada Embora eu não curta Brumas Com brilho Eu Sabe Eu tenho um certo receio Porque Na hora de espirrar Aqui assim Geralmente Esses mais baratinhos Não tem Um negócio melhor Assim Sabe Já vem aquele jato E Aí eu fui Comprei Mas já testei Assim Não era O que eu tava esperando Não Já testei Não aguentei Que sou uma pessoa Que sou uma pessoa Muito ansiosa E fala que é uma bruma Hidratante Fixadora Mas eu tô seguindo Testando aí Mas ela A princípio Ela é bem bonitinha Olhando Mas eu achei carinha Porque ela é só 60ml Né Bom Uma coisa que eu queria Comprar Bastante E demorou Chegar Chegar na loja Inclusive Que esses produtinhos Aqui Da Dalla Ó Eu peguei um Que parece muito Com o Vanilla Que é a cor Que eu também Não sei a cor Mas eu vou Colocar aí pra vocês Cor 3 Tá aqui Gente Cor 3 E esse aqui É a cor Cor 10 Tá É a cor 10 É a cor 3 Essa aqui É bem escura Assim É o tom da minha pele No caso Que eu trouxe Não trouxe pra fazer contorno Porque Esse é o último Né E esse aqui Eu trouxe pra fazer Um cut crease Porque eu vi que ele é Bem sequinho E pra fazer um cut crease Uma coisinha aqui Assim Limitar Se eu não sei Eu acho que vai ficar legal E eu vi várias resenhas De pessoas falando super bem Inclusive Que dá pra diluir ele Dá pra usar como Maquiagem Então eu vou fazer Uma resenha aí Bem legal Então é importante Que vocês estejam me seguindo Aí nas redes sociais Também Tá Que eu vou lá Contar de primeira mão Acabou Gente Agora Deixa eu ver Minhas últimas comprinhas É o que Gente Da China Da China Que demorou Pra caramba Gente Eu muito amo Compar essas coisas Lá fora Porque demora Uma eternidade Pra chegar Mas graças a Deus Chegou Sam E salvo Vou mostrar pra vocês Que é As esponjinhas Da Imesc Tá É uma marca Da China De maquiagem Então tem Então tem um monte De coisinhas Assim ó Super legais Tenho esse E tenho outro Deixa eu ver aqui Peguei outra esponjinha Gente Foram essas duas esponjinhas Que eu comprei Inclusive essa daqui Eu já molhei Mas não usei Ela é assim ó Ela é cortada Desses dois ladinhos Aqui Chanfradinha E aqui Também chanfrado Esse aqui Já é um modelo Diferente Ela é preta Ela vem chanfrada Aqui E aqui a pontinha Toda bolhadinha Parecendo uma coxinha Sabe Elas são dois formatos Diferentes Super macias Gente Super 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 macias Eu já adorei Aí Gente Comprei uma coisa Que tava todo mundo Falando Que eu tô todo Pra fazer Que é o curso De colorimetria Então Já tô me preparando Pra fazer Depois que passar Esse negócio Do covid E tudo Eu quero fazer Muito esse curso De colorimetria Aí eu já me adiantei E já comprei Também Da mesma marca Da Emesk Essa paletinha aqui Que com certeza Eu vou usar Tá Que é uma combinação De cores Que você acaba fazendo Uma base Pra todos os tipos De tom Com essas cores primárias E essas cores secundárias Então já me adiantei É claro Que esses Esses aqui São São dourado E prateado Eles não entram Nessa Nessa junção Mas gente Esse dourado Esse prateado Ele é uma coisa Mais linda Porque esse aqui É pra make artística Né Então é uma coisa Mais linda Dá pra mim usar Como sombra E usar Normalmente Em qualquer maquiagem Aí Ele dura É uma coisa Assim meio Que a prova d'água Foi bem difícil De tirar da minha pele Depois E assim Tá super recomendado Né Vocês podem ver Que eu até dei Uma testadinha Aqui assim Pra poder Enviar a foto E só tá um Olhozinho Saindo aqui Assim um Olhozinho Mas não Não sei o que que é Sabe Tá meio estranho Mas não alterou Essa deu Não alterou nada Bem direitinho Porque eu escorrei E você sabe como é Né E veio Esses pincelzinhos Junto Ó Pra make artística Pra poder fazer Né O coraçãozinho A borboletinha No rosto da criança Pra fazer Uma maquiagem Mais Halloween Então é isso De vez Espero muito Que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Foram bastante Coisinhas aleatórias Né Hoje É E logo logo Também vou fazer Os meus vídeos De acabado Que eu sei que vocês Também gostam Então já fica por aqui Deixa seu like Se inscreve aqui No meu canal Tá bom Um beijo Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau